Então, hoje a gente vai falar especificamente do will e do going to. São dois tempos, duas construções que nós usamos para expressar futuro, o mesmo tempo legal que é futuro. Mas ele tem algumas diferenças. E eu vou apresentar para você a real, tá? Vou falar a real na prática mesmo, não só na teoria de professora. Will a gente usa quando assim, assim, assim. Going to a gente usa assim, assim, assim. Mas na prática, a grande maioria das vezes, na fala, você pode usar will e pode usar going to, que você vai ser entendido por um nativo, vai ser entendido por quem fala inglês. Não interessa qual dos dois você usa para falar de futuro, que você vai ser entendido. Will é um auxiliar que expressa futuro. Então, é um ajudante do verbo. Assim como do, assim como does, que expressa o presente. Assim como did, que expressa o passado. Will é um auxiliar que expressa o futuro. Assim como do, does, did. Se escreve dessa forma aqui. W, I, L, L. Todas as palavras que terminam em L na língua inglesa, precisam ter o L pronunciado. Por que eu falo isso? Porque quando a gente traz uma palavra para o português brasileiro, e as palavras que terminam em L, a gente transforma em U. Não sei se vocês perceberam isso já. Mas quando a gente, por exemplo, a palavra Brasil, a própria palavra Brasil, quando a gente fala Brasil em português, que servia com S, a gente transforma esse L aqui em U. Então, a gente fala Brasil. E aqui a gente tende a falar will, transformar o L em U. Aí essa pronúncia fica errada. Então, a gente vai marcar esse L no final das palavras. Brasil. E o auxiliar de futuro, will, também precisa ser marcado. Não é I will. É I will. E qual que é que funciona esse auxiliar? Ele ajuda o verbo. Então, ele não é o verbo. I will love you. Eu te amarei eternamente. I will love you forever. Forever. Eu vou sempre te amar. I will always love you. And I will... Já conhece o will? Esse will aqui é um auxiliar do verbo. O que é o verbo? É a ação da frase. Então, da mesma forma que usar o presente com do e o does, a gente chama de simple present. Da mesma forma que usar o passado com o did, com o auxiliar did, a gente usa simple past. Quando a gente usa com o auxiliar will, o futuro a gente chama de simple future. Então, qual que é a fórmula do simple future com will? É o sujeito, quem faz, o responsável por praticar a ação. A ação, que é o verbo. E o objeto, quem recebe a ação. E o auxiliar, will. Então, é I will love you. I will talk, talk to you. I will miss you. Eu vou sentir saudade, eu vou sentir sua falta. I will miss you. Então, sempre assim, o will, ele tá ligado ao... Entendeu? Eu traduziria o simple future com o final rei, rá. Então, assim, I will love you. Eu amarei. She will love her. Ela amará. Então, é esse final. Amarei, amará, amarás, amaremos. É quando a gente pega o verbo, amar, e põe um sufixo nele, um final nele. O que é diferente do vou amar. Perceberam a diferença? É futuro também. Mas quando a gente fala, eu te amarei e eu vou te amar, são duas coisas diferentes. O eu te amarei é o will, é o simple future. E o eu vou te amar é o going to. I'm going to love you. Eu vou conversar. I'm going to talk to you. Eu vou conversar com você. Então, basicamente, quando a gente tá falando de tradução, a diferença de will e going to é que o will, o simple future, o auxiliar, will, é quando a gente pega o verbo e põe um finalzinho nele. Amarei, conversarei, conversaremos, falaremos. E o going to é vou amar, vou falar, vou conversar. Porque o going, o going, nada mais é do que ir. Embora eu tenha dito várias vezes e repito. Não tem tradução em português pra tudo em inglês. Então, não queira relacionar tudo que existe em inglês com português, que você não vai achar muita coisa, muita palavra. Línguas são vivas, são dinâmicas, elas dependem de pessoas, de sentimentos, de emoções, de situações, de costumes. Então, não é exatamente uma coisa idêntica a outra, só muda o idioma. Senão não faz nem sentido. A forma do going to é o going to, que é vou ou vai, mais o verbo. Então, esse aqui é outro tipo de futuro. É going to, mais o verbo. Então, como ficaria essa frase? Então, essa frase ficaria. Então, esse verbo, is, am ou are, ele varia igual no present continuous. And, pra I, he, she, it, eu uso is, we, they, you, you, plural, a gente usa are. Tá, mas só isso? Não, tem mais diferença. A gente usa o going to quando a gente tem decisões tomadas. Quando você tem certeza do que você vai fazer. Por exemplo, I am going to travel tomorrow. Quando eu falo I am going to travel tomorrow, eu tô falando eu vou viajar amanhã. I will travel tomorrow, seria eu viajarei amanhã. No final das contas, dá na mesmo, o sentido é o mesmo quando eu tô falando na prática. Mas, teoricamente, na gramática, o going to é quando você tem certeza. Então, quando eu falo I'm going to travel tomorrow, eu tenho passagem comprada, hotel reservado. É planejado. E, ao contrário, o will eu usaria na gramática, teoricamente, quando eu não tenho certeza. Então, por exemplo, olha que exemplo ótimo. I will love you. Eu pretendo, mas eu não tenho certeza, não é garantido. Eu tenho intenção, mas eu não sei absolutamente com certeza. Mas, aqui, eu já tenho passagem comprada. Então, por exemplo, it's going to rain. O céu está cinza, tá dando trovão, tá dando raio, relâmpago. A previsão tá falando que vai chover. Então, assim, é certeza que vai chover. Se não for, também paciência, porque o ser humano erra. Mas, assim, é certeza que vai chover. It's going to rain. I am going to travel. Quando eu falo isso rápido, quando eu uso connected speech, quando eu uso uma palavra, o final de uma palavra conecta com o começo da outra, e isso tem em todas as línguas. Igual eu falo, por exemplo, me podes. Como é que pode isso? Eu falo me podes. A gente junta, se a gente fala rápido, não é falar rápido. É juntar o final de uma palavra com o início de outra. E isso acontece com muita frequência. E de tanto ouvir, a gente vai ficando acostumada. Então, pra falar mais rapidamente, pra simplificar a fala, eles juntam o going com o to. Então, I'm going to travel vira I'm gonna travel. Então, I'm gonna travel. I'm gonna talk to you. I'm gonna pick you up at school today. Se não tem to, eu não posso usar gonna, porque o na é o to. Na escrita ficaria assim, gonna. Mas é bem mais informal, é a junção de going com to. Se eu falo, eu vou com a minha mãe. I'm going with my mommy. Não é I'm going to with my mommy. Então, nesse caso, se não tem o to, eu não posso usar gonna. Eu não posso falar I'm gonna with my mommy. Para usar will gramaticalmente, teoricamente, eu não tenho planejamento. Eu não tenho tanta certeza. É um futuro não planejado. Por exemplo, eu estou numa loja com você e eu estou comprando pra mim um par de meias. E aí, você adora as meias que eu tô comprando com o desenho do Bob Esponja. Do Sponja, ó. E aí você fala, ai que legal, so cool. Aí eu falo, quer saber? I will buy one for you. Ou seja, eu acabei de decidir nesse momento, já que você gostou, que eu vou comprar pra você também. Então, eu uso will. Outro exemplo. Quando a gente faz uma promessa, igual nesse caso aqui. Eu não tenho certeza. Eu prometo que eu vou tentar. Então, I will pick you up at school. Eu vou tentar. Eu estou prometendo, mas assim, eu não tenho certeza. Eu vou tentar te amar pra sempre, mas eu não tenho certeza. Então, eu usaria will também. E como que a gente contrai? Como que a gente junta? Como que a gente faz esse discurso fluente quando a gente usa will? I will, a gente transforma em dois L só. Então, I will vira I'll. I will. I'll. São dois Ls. You will. You. He will. He'll. É só uma apóstrofo com dois Ls. Então, por exemplo, I will vira all. Quando nós vamos fazer perguntas, a gente inverte. O verbo vai pra frente do sujeito, auxiliar vai pra frente do sujeito e a gente inverte. Então, usando essa regra, I will love you. Vira. Will I love you? Da mesma forma, o going to. A gente traz o verbo pro começo, assim como a gente faz no present continuous. Olha, I am going to travel. Am I going to travel? Am I gonna travel? A gente traz o verbo ou auxiliar. O auxiliar é o mais estagiário, né? O auxiliar que sempre vai na frente. No caso de não ter auxiliar, vai o verbo mesmo. Mas a preferência é de mandar o auxiliar. E da mesma forma, o padrão da língua inglesa diz que na negativa, a gente coloca o not na frente do auxiliar ou na frente, na falta do auxiliar, na frente do verbo. Então, pra transformar essa frase em negativa, I will love you vira I will not love you. E pra falar isso aí de forma contraída, o will not vira want. Da mesma forma que o does not vira doesn't, did not vira didn't, do not vira don't, o will not vira want. Will not vira want. E da mesma forma, I am not going to travel. I'm not gonna travel. Então, é dessa forma que a gente faz essa diferença. Então, gramaticalmente, quando a gente vai explicar a teoria, tem essas diferenças. E é bom a gente saber sobre isso, é bom a gente discutir sobre isso, é bom a gente ampliar nossos olhares e saber de onde vem toda essa teoria. Como que a gente vai fazer pra não esquecer? Só tem um jeito da gente fazer pra não esquecer. Que é uma forma de você se tornar fluente e aprender. E não desaprender é trazer pro seu contexto. É de 30 minutos a 1 hora, todos os dias, você praticar, você ouvir, você falar, você entender, você ler, falar com seu filho. Fala com seu filho que não vai te julgar, com seu cachorro, com seu marido. Crie um monte de frase com will, com going to e prega na fita crepe ao redor da sua casa. Eu vou tomar banho. I will take a bath. I will take a shower. Então, I'm going to take a bath. I'm going to take a shower. I'm gonna take a shower. Eu vou pensar. I will think. I'm gonna think. Eu vou comer agora. Vocês tendem na mesa de jantar e lê a frase da fita crepe escrito. I am going to eat. I'm gonna eat. Ou I will eat. Eu comerei. Ler e reler e falar em voz alta todas essas frases. Procurar músicas que tenham will e tenham going to. Procurar músicas infantis que tenham will e going to. Filmes, brincadeiras. E aí a gente vai treinando o nosso ouvido, falando sozinho, escutando a nossa própria voz. E essa é a única forma da gente conseguir ser fluente. Trazer pra nossa rotina, pro nosso dia a dia. Combinado? Me mandem feedback. Me mandem perguntas, dúvidas, críticas, sugestões. Agora vai praticar o will e vou enjoy. E lembra que é will. Will. Não é will, não é will. Tá? See you later, I'll be here.